Salve comunidade, tudo bem com vocês? Galera, eu quero mostrar pra vocês aqui, eu acho que vale a pena registrar. Vocês viram no vídeo aí, há mais ou menos oito dias atrás, tá aí no card, vocês vão ver esse vídeo. Eu passei um produto aqui no para-brisa do carro, que era pra servir de auxiliar, né? Pra servir de auxílio quando for chovendo, quando estiver chovendo, cria uma repele água. É o VURT Water Off, espelha água da VURT. Então, eu quero mostrar pra vocês como é que ficou aqui a resistência dessa película uma semana depois. Andando normal no carro, aqui como eu ando um dia sim, outro não. Não choveu, mas eu uso sempre o limpador de para-brisa. E eu fui lavar o carro agora e me chamou a atenção. Por isso eu quero registrar pra vocês isso. Então vamos ver lá, uma semana depois de aplicado, conforme o manual, as duas demãos do Water Off da VURT. Vamos ver como é que ficou aí, ó. Eu vou simular aqui uma chuva. Olha aí, galera. Vocês percebem, vocês conseguem perceber aí o... Olha aí. Eu achei muito resistente esse produto, ó. Vocês conseguem perceber? Como parece que ele segurou mesmo aí, ó. Viu aí? Então, eu ia fazer... Eu prometi pra vocês que eu ia deixar só nos comentários isso, né. Mas eu achei muito legal e aí eu quero reforçar que realmente o produto tem resistência, ó. Teve um inscrito do canal aí, um grande amigo, que me disse, Joacim, mas o sabão faz a mesma coisa, o detergente líquido. Pode até ser que sim, mas não com essa mesma segurança de evitar que você manche a pintura do carro, as borrachas. E aqui pra nós, não com esse tempo, porque o sabão, com dois, três dias, ó, ele já não tem mais essa película. Isso aqui você não consegue com o vidro normal do carro, sem nenhum tipo de produto aplicado. Olha só, vocês estão vendo aí? Eu vou dar um close pra ver se vocês... Olha só. Olha aí como é que cai. Esse é o produto da VURT. Da VURT. VURT que eu mostrei pra vocês. Tá bom, galera? Então, essa é a dica. O produto realmente tá funcionando legal. Vocês estão vendo aí? E eu gostei desse produto, galera. Olha aí, olha os pingos, como sai rápido do... Olha aí, ó. Estão vendo? Como ele sai rápido do vidro, ele não fica, ó. Ele escoa bem rápido, ou seja, a película funciona. E o que é interessante que eu tô mostrando agora é que dura depois de dez dias. Porque eu achava que um dia, dois dias, já ia se perder, ó. Ó. E eu mostrei pra vocês ali no vidro da frente. E... No vidro da frente eu uso muito limpador de para-brisa, porque tem muita poeira aqui. Então, ó. Funcionou também atrás, ok? Agora eu vou... Eu vou botar esse vídeo aqui à parte. Nos comentários, ao longo do tempo, nós vamos ver se realmente, na chuva mesmo, pra valer, esse produto fez a diferença. Ok, galera? Forte abraço pra vocês do canal Tudo Sobre. E nunca esqueça. Escolha. Siga. Viva. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Legenda por Sônia Ruberti